Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje galera vamos fazer o comparativo entre essas duas caminhonetes. De um lado nós temos aqui a Ford Ranger cabine simples ano 2020, diesel 4x4 e temos também a Chevrolet S10 modelo LS cabine dupla 2.8 turbo diesel 4x4 ano 2022. Por que que eu vou fazer o comparativo entre essas duas caminhonetes, uma cabine simples e a outra cabine dupla? Porque essas duas caminhonetes possuem a mesma proposta que é trabalho duro, ou seja, para você que quer utilizar a caminhonete para trabalho duro, colocar na roça, carregar bastante mercadoria, elas não são tão equipadas etc. Essas duas caminhonetes possuem a mesma proposta e além de tudo galera os preços são quase iguais. A Ford Ranger possui um preço de 140 mil reais ano 2020 e a Chevrolet S10 possui um preço de 165 mil reais, 160 mil reais mais ou menos. Então vamos fazer a comparação, já deixa nos comentários aí qual dessas duas você teria na sua garagem. Acompanhe o vídeo completo porque talvez durante o vídeo você mude de ideia, às vezes você está pensando em comprar uma Chevrolet S10, mas aí você vê que a Ford Ranger vai te satisfazer ou vice-versa, beleza? E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom BONANI15 e você ganha 15% de desconto para fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você está querendo comprar. Saber se tem passagem por leilão, débitos, multas etc. Com o cupom BONANI15 você ganha 15% de desconto. Galera, então bora lá. Eu sei que as duas são caminhonetes diferentes, uma é cabine dupla, possui cinco lugares, entendeu? Então é uma caminhonete, digamos assim, que possui um espaço interno melhor, porém uma caçamba menor, certo? Enquanto a Ranger possui uma carroceria muito maior, uma capacidade de carga enorme, porém somente dois lugares. E como eu falei para vocês, eu vou fazer esse vídeo para você entender qual dessas duas vai te satisfazer. Primeiramente, galera, a Ford Ranger possui um motor 2.2 turbo diesel de 160 cavalos de potência, possui um torque de 39,3 kgfm e câmbio manual de 6 margens. Galera, ela é uma caminhonete bem equipada também. O que acontece? A gente consegue perceber que ela possui rodas de ferro, não são rodas de liga leve. Ela tem, galera, motor 2.2, câmbio manual, é potente, é boa para você dirigir, ela é também muito econômica, tá? No interior aqui, galera, vou mostrar rapidinho para vocês, daqui a pouquinho eu vou passar a capacidade de carga dessa daqui e também da S10. Olha aqui, galera, o interior da Ford Ranger, ela possui vidros elétricos, ela possui volante multifuncional, isso aqui é bem legal. A gente consegue perceber que ela é até mais equipada do que a S10, a S10 não vai ter, tá? Aí aqui a gente tem o rádio original de fábrica, o câmbio manual de 6 marchas, ar-condicionado, computador de bordo. Aqui a gente tem a tração dela e ela é uma caminhonete, para quê, galera? Visada, mas para você que vai ter que carregar bastante mercadoria, bastante coisa. Ou seja, você não vai utilizar para mais de duas pessoas no caso. É você ou então você é funcionário, você é mulher, etc. Porém, precisa dessa grande carroceria para carregar bastante carga, né? Olha aí, galera, dá uma olhadinha o tanto que você consegue carregar. A caminhonete aqui, ela tem uma capacidade de carga em volume e também em quilos que é gigantesca. Dá uma olhada, ó. Para você ter uma ideia, a caçamba dela possui 1.420 litros, é muita coisa, e possui uma capacidade de 1.234 quilos. Sério, galera, tem gente que compra essa caminhonete para a fazenda, já pega e coloca até carroceria de madeira para aumentar, mas nem precisa. Já tem uma capacidade de carga maravilhosa, tá? Então, essa aqui, galera, é para você utilizar no dia a dia, na roça. Ela é completinha, tem direção elétrica, vidro elétrico, ar-condicionado. Isso aí agrega valor também. A caminhonete não deixa a desejar por conta disso. E ela é visada para você carregar bastante coisa. Então, se você quer uma caminhonete diesel 4x4 traçada para você ir para a fazenda, para a roça, submorro, vai satisfazer bastante. E ela é bem econômica, motor 2.2 e 160 cavalos de potência, possui um consumo, galera, de 10,3 quilômetros com litro na cidade e estrada 10,4, tá bom? Então, ela é bem econômica também. Agora, galera, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui a Chevrolet S10. Para você ter uma ideia, a Chevrolet S10, essa aqui é 4x4, turbo diesel, ano 2022. Ela possui motor 2.8 diesel de 200 cavalos de potência, ou seja, ela é mais forte, tá? Essa caminhonete aqui, galera, mesmo se você for comprar a cabine simples, ela vai ser mais forte do que essa daqui. Porém, essa aqui, galera, 2.2, bem econômica e assim. E na minha opinião, se você for comparar essa Ford Ranger com outra, por exemplo, S10 cabine simples, essa aqui tem mais conforto. Ela é mais espaçosa e também tem volante multifuncional e etc. E na minha opinião, é mais espaçosa. Lógico, motor 2.8, mais forte, etc. Enfim, galera, voltando aqui. 200 cavalos de potência, também possui câmbio manual de 6 marchas, beleza? Dá uma olhadinha. Acabamento dela, vidros elétricos nas quatro portas, ela tem direção elétrica, não é volante multifuncional, como conseguimos perceber. E aqui, o rádio original de fábrica. Câmbio de 6 marchas, aqui ela tem tração 4x4, etc. E assim, galera, essa aqui é para você que quer 5 lugares no caso, tá vendo? Olha que interessante. É uma caminhonete muito boa para trabalho também, porém, o que acontece, galera? A carroceria dela vai ser um pouquinho menor. Para você ter uma ideia, a caçamba dela possui 1.061 litros, enquanto a Ford Ranger 1.420. E ela tem uma carga de 1.122 quilos, tá bom? Ela aguenta tudo isso. Então, mesmo ela sendo 2.8, aquela lá vai aguentar mais do que essa. Lógico, galera, essa aqui foi feita para você carregar bastante coisa, tá? O que eu quero deixar claro no vídeo, galera, eu fiz esse vídeo, eu sei que são diferentes, mas é quase o mesmo valor. E às vezes você está na dúvida. Então, aí está se perguntando, compensa pegar logo uma cabine simples ou uma cabine dupla, que às vezes vou utilizar com a família, etc. Então, esse foi o comparativo. Eu acho que se você não precisa da caminhonete, por exemplo, galera, 5 lugares, 3 lugares, compra essa daqui que você vai ficar bem satisfeito. A Ford Ranger, a capacidade de carga dela é muito boa. Ela, na minha opinião, também é mais bonitona. Se quiser colocar uma roda de liga leve, etc., fica mais atraente essa caminhonete. E, além de tudo, galera, olha, hoje ela é 2020, o valor dela é de 140 mil reais. Essa aqui, 2022, 160 mil reais. Para vender, na minha opinião, essa aqui vende mais fácil. Cabine simples tem uma procura maior, entendeu? Então, talvez você pode pensar aí também no seu pós-venda. Na hora de você vender, perder menos dinheiro, etc., essa aqui vai satisfazer bem também. Beleza? Mas as duas são excelentes caminhonetes. Não tenho o que falar. Ela é visada para trabalho duro, por quê? Não tem muito acabamento, tá? Roda de ferro, não tem muito luxo, digamos assim. Ela é mais para você pegar, colocar na roça e etc. Beleza? Roça, ou então viajar bastante, caminhonete que aguenta, né? Diesel, a gente sabe que aguenta e colocar bastante peso. Certo? Galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o nosso crescimento aqui, que é muito importante para a gente. Valeu e até a próxima!